Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu segundo mês de tratamento pra tentar engravidar. Bom, quem me acompanha aqui já há um tempinho sabe qual o tratamento que eu tô fazendo, mas se você chegou agora, eu vou deixar aqui nos comentários explicando com mais detalhes esse tratamento. Eu estou fazendo o coito programado e esse foi o meu segundo mês de tentativas. Eu fui lá fazer meu ultrassom no primeiro dia e o que aconteceu? Meu endométrio estava fino. O endométrio fino, a gente sabe que o embrião não se fixa. E pra saber se o endométrio tá fino, só com o ultrassom mesmo. Também já fiz um vídeo aqui falando só sobre o endométrio, a importância do endométrio na gravidez. Vou deixar aqui também nos comentários pra vocês assistirem depois. Bom gente, aí com o endométrio fino, como a gente sabe que o embrião não se fixa, ele precisa engrossar. Existe medicamento pra isso. Minha médica passou o medicamento, eu comecei a tomar e aí voltei, o endométrio engrossou, ficou na espessura ideal pra acontecer uma gravidez. E também tinha um folículo dominante de novo no ovário esquerdo. Eu acho que é o ovário que tá mais trabalhando que o direito, ultimamente tá preguiçoso. No último mês, no primeiro mês de tratamento, também foi o ovário esquerdo. E o direito tá em off, tá de férias. Mas aí teve um folículo dominante, tomei a injeção, né, no dia certo, lá no tamanho que ele tava ideal pra tomar a injeção. E aí, depois que eu tome a injeção, tem a relação lá no dia e aquela coisa. E aí, gente, é só esperar a menstruação, não vir, né, que é o nosso caso, a gente espera não vir. E aí, esperei. Chegou o dia, meu ciclo é super regulado, 28 dias certinho. Chegou o dia de vir, a bendita não veio. No outro dia, não veio. No terceiro dia, não veio. Aí eu falei, nossa, três dias atrasado. Lembrei do meu vídeo que eu fiz aqui, né, quando fazer o teste de gravidez. Que eu recomendei pra vocês fazerem pelo menos com três ou cinco dias de atraso. E aí, no primeiro dia, eu já tava com aquela vontade de fazer, só que eu lembrei desse vídeo. Falei que era pra elas não fazerem no primeiro dia, fazer só no terceiro. Eu preciso cumprir o que eu mesma fazer. Só que, o que acontece? Você acaba ficando um pouquinho mais ansiosa, porque fazia muito tempo que o meu ciclo não atrasava. Tava certinho, 28 dias. Então, você fica tranquila, né, 28 dias. Nossa, atrasou um dia, já não é tão normal. Mas, falei, vou esperar os três dias. Quando deu três dias, mandei uma mensagem pra minha médica. Falei, ó, tá atrasado três dias, será que eu posso ter esperanças? Ela falou, né, faz um beta, né, pra gente saber. E aí, eu fiquei naquilo. Falei, ai, gente, eu não quero fazer um beta. Eu acho que eu vou comprar um teste de farmácia e vou fazer o teste de farmácia primeiro. Se der a positiva, eu confirmo com o beta. Daí, eu fui e comprei o Clear Blue, que é esse aqui. Vou mostrar aqui pra... não posso dar spoiler. Comprei o Clear Blue. Não é aquele que aparece grávida e não grávida, mas é só o que aparece um risquinho ou a cruzinha do positivo. E aí, fui fazer o teste. Gente, sério, eu tava com muita expectativa, assim. Tinha praticamente certeza que eu tava grávida por conta desse atraso de três dias, já que fazia muito tempo não atrasar. Fiz o teste, eu tô até tremendo de nervoso. Sabe quando eu tenho tanta certeza, assim? Falei, meu Deus, eu acho que chegou o meu dia. E aí, negativo. Deixa eu mostrar agora aqui o teste pra vocês, ó. Ai, vamos ver se a câmera vai focar. Acho que não vai focar, mas enfim. Negativo é negativo, né? Um risquinho só. Fiquei tendo a esperança que não tem uma segunda linha aqui, bem fraquinha. Não tinha. E, gente, quero falar um pouquinho sobre isso também. Já falei com as meninas lá no Stories. Quem é novo por aqui, eu tenho um grupo de tentantes lá no Stories que eu compartilho dicas, informações. E já falei uma vez sobre isso. Sobre quando a menstruação vem. Todo mundo que tá tentando engravidar sabe o quanto é decepcionante quando a menstruação vem. Principalmente quando a gente cria expectativas. Eu criei muita expectativa nesse atraso, né? Nossa, darei dia de atraso. Eu criei muita expectativa. Então, tava muito confiante de que ia dar positivo. E aí veio essa resposta que era um não, né? Ah, só pra contar, né? Aí minha médica falou assim, Ah, né? Mesmo assim faz o beta. Aí eu falei, Ah, eu vou esperar passar o final de semana, né? Que era uma sexta-feira. E aí, se não der nada, não vier, eu faço na segunda. E aí, veio no domingo. Tipo, domingo à noite. Veio e não precisei fazer, né? Avisei ela que veio e tal. Enfim, voltando nesse assunto de como a gente fica triste, né? O que eu queria falar pra vocês. A gente fica triste? A gente fica, né? Ah, você ficou triste? Fiquei triste. Fiquei mal? Fiquei triste. E, gente, é normal a gente ficar triste quando a menstruação vem. Porque é uma frustração. É mais um não que a gente recebe ali na nossa cara. É algo que a gente não queria receber, né? Principalmente quando vem carregado com uma expectativa, né? Um atrasozinho já gera uma expectativa. Um tratamento que a gente tá fazendo, a gente cria expectativa, né? Não tem como não criar expectativa. Então, sim, é frustrante. Sim, é triste. Sim, dá vontade de chorar. Sim, você pode chorar. Porque, o que eu falo pras meninas, né? Gente, a gente é uma... A gente fica triste com uma notícia dessa. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar uns dias meio off, né? Um dia. Não tô falando pra você se isolar de tudo. Mas, às vezes, ali, no primeiro dia, no segundo, você fica mal. Não tem vontade de sair, né? Quer ficar mais de boa. E isso é normal. O que não é normal, que você não pode deixar que aconteça, é que isso prolongue essa tristeza, esse desânimo. Prolongue mais dias na sua vida. Ou que venha o pensamento de querer desistir. Ai, tô cansada. Não aguento mais um negativo. Não aguento mais um negativo. E eu vou desistir. Isso não é pra mim. Não deixe esses pensamentos invadirem o seu coração, a sua mente, de querer fazer com que você desista. Porque eu sempre falo aqui pra vocês. Só não consegue quem desiste. Então, você não pode ser essa pessoa que vai desistir. Então, veja o que precisa ser mudado. Se você precisa ir num médico, se você precisa fazer mais exames. Ou se é o tempo de relaxar um pouco, né? De acalmar o coração em relação à ansiedade. Então, se avalie. Tenha esse tempo pra você se avaliar. Ore, né? Peça pra Deus acalmar o seu coração. Acalmar essa ansiedade. Pra ele trazer alegria. Restaurar a alegria. Que às vezes a gente perde ali naqueles dias, né? Fica muito triste. Pra que ele possa resgatar a alegria. A esperança no seu coração. Porque assim, se você perder a esperança. Se você perder a alegria. Você não tem mais vontade de tentar. Você não tem mais... Tudo... Você desanime em tudo, assim. Até em outras áreas da sua vida, né? Porque a gente sabe que isso realmente mexe muito com a gente em tudo, né? Então, não deixe que isso aconteça com você. Levante sua cabeça. Né? Não deixe que essa tristeza perdure. E tenha esperança de novo. Sonhe de novo. Faça o que tiver a seu alcance. Pra que você consiga. Não desista. Essa é a mensagem que eu quero deixar no vídeo de hoje. Eu não desisti. Mês que vem tem o próximo ciclo, né? O terceiro ciclo. E aí eu vou contar mais detalhes pra vocês. Nesse terceiro ciclo, minha médica quer usar o indutor de ovulação. Que é um indutor um pouco diferente. Não é o comídio. E eu volto pra contar pra vocês como que foi o meu terceiro ciclo. Essa questão aí do indutor. Tudo certinho. Eu volto pra falar. Porque senão esse vídeo ia ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui. Se você tem dúvidas. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui. Conta pra mim nos comentários. Eu sempre respondo os comentários de vocês. Vocês sabem disso. Fico muito feliz quando vocês comentam. Deixa um joinha também. Porque quando você deixa o joinha, deixa um comentário. O YouTube entende que esse vídeo é interessante. E ele mostra pra mais pessoas. Então mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Que precisam saber disso. Acabam sendo alcançadas. E isso é muito legal. Muito especial. E se você quer participar do meu grupo de tentantes. Melhores amigas. Lá no Instagram. É só me mandar uma mensagem no meu Instagram. Pedindo pra adicionar. Que eu coloco você lá. Compartilho dicas. Falo sobre isso. Nesses momentos que a gente tá triste. Falo sobre tudo. É bem legal. Tem bastante informação. Acho que vocês vão gostar. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. Até o próximo. Tchau.